Muito bem meus amados, meus queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez Estamos aqui em Jericó, diante da Figueira, Figueira Brava, Figueira de Zaqueu História conhecidíssima, narrada no capítulo 19 do livro de Lucas Quando Jesus olhou para Zaqueu, no meio da multidão, falou para ele assim Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa Essa é a Figueira, vou ficar mais de longe um pouquinho, para vocês terem uma visãozinha melhor Pronto, daí a Figueira, essa Figueira é a Figueira mais visitada de toda esta região É uma árvore frondosa, olha, uma árvore grande, mostrando até lá em cima para vocês verem Foi na Figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus passar A multidão era grande, sempre grande a multidão que acompanhava Jesus Cristo Zaqueu subiu na Figueira porque ele era um homem de baixa estatura Era um homem baixo, não era um homem nem de estatura mediana, era um homem de baixa estatura E aí ele não teve como ver Jesus por causa da multidão e também havia um temor por parte dele Porque ele era publicano e por ser publicano ele era repudiado por seus irmãos Ele era repudiado por seus irmãos e lógico que se ele tentasse enfrentar a multidão para ver Jesus Ele seria empurrado, talvez cuspido, xingado E para fugir de toda aquela hostilidade ele preferiu a Figueira brava, essa Figueira Para subir nela e ver Jesus E no meio da multidão com certeza havia muitas pessoas penduradas em várias árvores naquela ocasião Mas Jesus viu ele e ao ver ele Jesus disse, desce daí Zaqueu, desce daí porque hoje me convém posar em tua casa E ali na casa, Zaqueu, houve uma confissão de pecado Senhor, disse Zaqueu, se eu defraudei alguém, eu quero restituir quatro vezes mais E Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa Entrou salvação nesta casa Zaqueu foi salvo Muitos diziam para que Jesus não cumpria com a lei Porque estava na casa de pecadores Porque Zaqueu estava sendo ele O judeu estava a serviço dos romanos, cobrando o imposto do povo de Deus Mas Jesus foi atrás de Zaqueu porque sabia que no coração dele existia o desejo O desejo de ser salvo, o desejo de ter um encontro com Jesus E ele com certeza já tinha ouvido falar muitas vezes de Jesus E naquela hora ele só queria ter um encontro com Deus Né meus amados? Nossa caravana está ali louvando o nome de Deus Eles estão ali cantando como Zaqueu, quero seguir, né História muito conhecida porque Jesus no seu ministério Contrariou todas as opiniões porque ele foi atrás dos pecadores Levi também era publicano, cobrador de impostos Em Cafarnaum e Jesus chamou ele para segui-lo E ele transformou-se em Mateus e escreveu o primeiro dos evangelhos Que é o evangelho de Mateus Narrando toda a história da genealogia do Senhor Jesus Cristo Aí está a nossa caravana Vou deixando aqui um abraço para você que agora conhece A figueira de Zaqueu A figueira brava em que Zaqueu subiu Para ver o Senhor Jesus Cristo Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus